Então, pra você que não viu, tem lá no meu canal de cortes a primeira edição do Top 5 que eu fiz e hoje nós vamos à segunda. Aí você se pergunta assim, Luiz, o que você vai trazer no Top 5 dessa semana? Eu sempre tento mesclar aqui, e só dando aqui o boa noite com calma ao Pedro em gato, eu tento mesclar aqui coisas que eu acho que são importantes de serem faladas, coisas que aconteceram e que de repente não ganharam tanto destaque na mídia com algumas outras coisas que podem ter ganhado destaque na mídia, mas que eu quero ressaltar aqui junto a vocês, entendeu? Então, pra gente começar o Top 5 ou Top 5 ou LFF 5 em 15, que geralmente eu vou fazer aqui em 10, 15 minutos, não muito mais do que isso, eu vou abrir falando do que aconteceu. E antes de perguntar aqui se a inspiração é CQC, na verdade é da vida, né? Top 5, a gente sempre gosta de tops, de regressivas e de coisas que venham a, enfim, ordenar de alguma maneira tópicos que são importantes, né? Então vamos lá pra gente começar o nosso Top 5 e falando de um tema que eu vou te falar que não me surpreende ter acontecido agora, mas se você for olhar o contexto maior desde o início da temporada, é bizarro que o Graham Potter tenha sido demitido do Chelsea tão rapidamente, né? Obrigado aqui ao Felipe Coelho que largou os três meses aqui no sub, no prime, porque o treinador que ficou só 31 jogos no comando do Chelsea, só venceu 12 vezes, o erro foi no nascedor dessa ideia, porque trocar o Thomas Tuchel ou tirar o Thomas Tuchel do comando do Chelsea lá no começo da temporada já era uma loucura pra trazer um técnico até promissor, né? Tava no Brighton, tinha feito um bom trabalho no Brighton, um contrato de cinco anos, mas simplesmente não vingou e o Chelsea estava, se a gente falar aqui o português mais forte, tava fedendo, né, cara? Tava fedendo o Chelsea, perdendo o final de semana por Austin Villa em casa, em Stanford Bridge, é só o 11º colocado na Premier League e a demissão, entre todas as coisas, ainda aconteceu no timing errado, porque se não confiava no trabalho do Graham Potter, deveria ter o demitido logo assim que houve a parada da data FIFA, porque ninguém jogou, um novo treinador teria ali alguns dias de treinamento pra fazer o time, de repente, se encontrar ou ficar mais competitivo, porque vem pela frente Liga dos Campeões da Europa, vai ter já na semana que vem o Real Madrid nas quartas de final da Champions. E a cara aqui do Julian Nagelsmann, né, porque por tudo que é comentado lá fora, ele é o principal favorito a assumir o comando do time. Pode até não acontecer. Eu acho que seria uma contratação interessante, porque o Nagelsmann é bom treinador. Não fez lá o trabalho dos sonhos do Bayern de Munique, mas é um bom técnico. Talvez entre todos os disponíveis, eu iria no Julian Nagelsmann. Então, desde a compra do Chelsea, desde a venda lá do Abramovic, a compra por parte do Todd Bowley e toda a sua comissão, né, toda aquela comitiva lá que comprou o Chelsea, o Chelsea parece sem comando, parece que os caras não entendem nada de futebol, né. E aí a gente lembra lá da Marina Granovskaia, que era a diretora executiva do Chelsea, o braço direito do Abramovic, que mandava em tudo e fazia tudo dar certo. bizarra a contratação no time, porque não deveriam ter mandado embora o Thomas Tuchel, bizarra a demissão no time, porque tinham há 10 dias ali a possibilidade de mandá-lo embora e deixar o novo treinador minimamente organizando o time. O Chelsea parece perdido, lembrando que deu 5 anos de contrato para o nosso querido Graham Potter. Para a gente falar ainda do quarto lugar, ainda no tema futebol, a gente segue na Inglaterra para repercutir muito brevemente essa goleada de 4x1 do Manchester City para cima do Liverpool. E aí você pergunta, mas por que isso está aqui no top 5? Porque eu preciso destacar que 4x1 é no mínimo do tamanho da diferença entre os times hoje e mais. Não foi um 4x1 qualquer, foi um atropelamento. O Liverpool não viu a cor do caroço. Se a gente olha para os números do jogo, que muita gente gosta, o Liverpool só bateu 4 bolas na direção do gol. O Liverpool só ficou com a bola 31% do tempo. O Manchester City fez o que quis contra o Liverpool sem o Haaland. Porra, aí impressiona como o Guardiola consegue manter uma consistência. Cara, trabalho, são os dois trabalhos mais longevos aí da Premier League, o do Klopp mais antigo até do que o do Guardiola, mas não oscila o trabalho do Pep no comando do Manchester City. Vai pegar pela frente aí o Bayern de Munique na semifinal. é o único time que pode tirar o título do Arsenal nessa temporada. Tem 64 pontos. Oito a menos, né? O Arsenal tem 72. Então tem oito a menos do que o time do Arsenal, só que tem um jogo a menos também. Tem um jogo por fazer o Manchester City e está afiando aí as ferramentas para enfrentar o Bayern de Munique na próxima semana pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Liverpool, perdido no pagode. Temporada patética do time do Klopp. Eu ainda acho que ele é o cara para comandar a equipe. Ele é o treinador certo. Está no clube certo. Tem tudo para melhorar na temporada que vem. Mas ele mesmo falou que com todas as demissões que aconteceram nesse último final de semana lá na Inglaterra, ele disse o seguinte, né? Que ele só está no cargo pelo que ele fez no passado e não pelo que o time está jogando no presente. 42 pontos. Tem o Liverpool. Oitavo colocado. Longe do G4. Muito provavelmente não vai jogar a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Decepcionante. Claro, a temporada do Liverpool até aqui. E aí vocês sabem que eu adoro trazer notícias de outras modalidades também. Então essa daqui é uma notícia da sexta para o sábado, né? Na sexta-feira já começou a ser repercutida por aqui. Mas acho que valia a gente trazer nesse compilado de notícias importantes do final de semana, do sábado, enfim, comentários que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Porque esse moleque, ele é um fenômeno e o Marcos Vinícius Dalmeida, o Marquinhos, ficou em segundo lugar em um dos eventos importantes que aconteceram na Turquia nesse final de semana, né? Nos últimos quatro dias que aconteceu esse evento. E ele é simplesmente o primeiro colocado no ranking mundial do tiro com arco. Ele perdeu a final do torneio na Turquia para um atleta local que é o atual campeão olímpico, o Mete Gazos. Mas o Marcos é impressionante. Ele teve a melhor marca na fase classificatória. Ele é o líder do ranking mundial. Ele está agora começando a sua preparação, né? Para a primeira etapa da Copa do Mundo que já vai ser nesse mês agora também na Turquia. Depois vai ter etapa na China, etapa na Colômbia. E ele vem para buscar o seu primeiro título mundial que vai acontecer em Berlim no meio do ano, né? Entre os dias trinta e um de julho e seis de agosto. O campeonato mundial de tiro com arco na Alemanha. E o Marcos é um dos grandes favoritos. Nesse momento, repito, ele ocupa a primeira colocação do ranking mundial. Ele que foi vice-campeão do mundo em dois mil e vinte e um lá nos Estados Unidos. Então, quem sabe aí a gente possa ter um brasileiro ocupando o lugar mais alto do pódio num campeonato mundial e o objetivo sempre, o objetivo maior é a gente poder vê-lo buscando uma medalha qualquer que seja, mas, pô, sempre torcendo pela medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. E nesse mesmo evento, a Ana Marcella dos Santos ficou com o sexto lugar. Então, legal demais a gente poder destacar esse garoto que a gente vê desde cedo, já trilhando um caminho de sucesso no tiro com arco e confirmando tudo aquilo que foi depositado de expectativa em cima dele desde cedo. Ele é um fenômeno, ele é um dos melhores do mundo, ele é o líder do ranking mundial. Ainda nos esportes olímpicos, na segunda posição, a gente está às vésperas do campeonato mundial dessa modalidade e o Brasil, de novo, mostrou toda a sua capacidade, mostrou toda a sua força no judô. E aqui estão as duas medalhistas de ouro nesse evento no Grand Slam que aconteceu agora na Turquia. Para vocês entenderem, o mundial e o Grand Slam, o Grand Slam é o segundo maior evento em termos de hierarquia daqueles que acontecem com maior frequência. O Grand Slam é muito difícil de ser conquistado porque, diferentemente até do campeonato mundial, ele tem mais atletas participantes do que um campeonato mundial. O campeonato mundial tem um chaveamento mais reduzido exatamente para privilegiar aqueles que estão mais bem ranqueados. E a Ketlin Quadros, que a essa altura todo mundo já sabe o fenômeno que é e tudo que representa para o esporte olímpico brasileiro, ela é a primeira mulher na história do Brasil a ganhar uma medalha em jogos individuais nas Olimpíadas e em 2008 ela conquistou essa medalha e agora começa a engrenar também pensando aí no campeonato mundial. Cara, ela não ganhava um Grand Slam desde Brasília 2019. Então, Ketlin Quadros, que é quem está aqui à esquerda na imagem, está na quarta posição do ranking mundial. E eu estou falando só das medalhas de ouro porque o Brasil conquistou outras duas medalhas nesse mesmo evento, mas destacando aqui também a Rafaela Silva, essa daí é fantástica, campeã olímpica, bicampeã do mundo. Rafaela também assumiu a liderança do ranking mundial, ela luta na categoria até 57 quilos, venceu mais uma vez um Grand Slam, não é tão costumeiro assim ela vencer Grand Slam, ela muitas vezes acaba se preservando para lutar hoje em grandes eventos porque está sempre ponteando, sempre brigando pelas primeiras posições do ranking mundial e o Brasil levando essas duas medalhas de ouro no Grand Slam da Turquia. Olhando para o ranking e para o campeonato mundial que vai acontecer agora, hein gente? O campeonato mundial vem aí já nesse próximo mês lá no Catar. Sete judocas do Brasil no top 10 do ranking. A Rafaela Silva, a Mayra Guiar, Kathleen Quadros, Daniel Karguenin, Guilherme Schmidt, Beatriz Souza e Rafael Silva são os brasileiros que ocupam as posições dentro do top 10 do ranking mundial. e para a gente fechar a gente precisa falar dessa que do ponto de vista do âmbito doméstico foi a grande notícia do final de semana porque o que o Água Santa fez ontem em Barueri para cima do Palmeiras é de aplaudir de pé não só a vitória mas a maneira o conteúdo como o time do Água Santa venceu um dos mais competitivos times e clubes do futebol brasileiro. O Água Santa se mostrou muito consciente quando teve que jogar no contra-ataque criou perigo no primeiro tempo. O Água Santa se mostrou muito capaz de jogar com a bola no pé quando no segundo tempo criou múltiplas oportunidades para vencer o Palmeiras. E o Bruno Mezenga capitão da equipe cara que já foi artilheiro do Campeonato Paulista merece estar aqui na imagem destacado porque fazer dois gols numa final de Paulistão não é para qualquer um e o Água Santa está numa situação favorável lógico que o Palmeiras continua sendo favorito para conquistar o título mas organização e aí eu estou falando da parte tática e o que foi feito durante todo o campeonato por parte do Água Santa e aí eu olho para a diretoria em termos de bicho dando aquele incentivo por vitória compartilhando esse incentivo por vitória com todo mundo da estrutura jogadores comissão técnica roupeiros massagistas galera que trabalha no refeitório todo mundo que trabalha na limpeza todo mundo participa da distribuição de resultados por vitórias no time do Água Santa e me parece que o ambiente super saudável está sendo traduzido em campo o trabalho da comissão técnica é espetacular é um time eu já fiz mais de um jogo do Água Santa muito 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 bem treinado muito organizado e agora precisa de um pátio para ser campeão a verdade é que o feito de ontem mesmo se o time não sair com o título tem que ser ressaltado tem que ser destacado porque o que fez o time do Carpini ontem em Barueri superar o Palmeiras é um grande de um feito tá então parabéns aqui ao Água Santa que mesmo se não for campeão já construiu uma história maravilhosa no Campeonato Paulista de 2023 ficando aqui na primeira posição desse nosso top 5 dessa semana beleza parabéns àqueles que estiveram aqui e a gente fica sempre de olho nos acontecimentos do esporte para trazermos no nosso top 5 do esporte